A Atlantis Cup Regata da Autonomia 2016 começa a 30 de julho. Este ano a largada é feita no Grupo Ocidental. É com um novo figurino para as próximas três edições que foi apresentada a Atlantis Cup Regata da Autonomia. A novidade deste ano é que a prova começa nas lajes das flores no dia 30 de julho, com passagem pela ilha do Corvo e regresso de novo às flores. A segunda etapa vai ligar as flores à ilha de São Jorge, na Vila das Velas, 145 milhas. É a distância a ser navegada para a última etapa ligar velas à Cidade da Horta, tendo como obrigatoriedade contornar a ilha do Feial por bombordo. Para Ana Luís, presidente do Parlamento Açuriano e principal patrocinador da prova, numa altura em que se assinala 40 anos de autonomia, agora sim estamos perante a verdadeira regata da autonomia. Por ter acolhido a sugestão de alargar o seu formato habitual a outras ilhas, tocando novos pontos açorianos, numa união simbólica da nossa região, de nove terras formada e muito mar. É-me grato confirmar, no 40º aniversário da autonomia, que a regata, com o mesmo nome, cumprirá em três anos o desígnio de unir as nove ilhas dos Açores. Para o presidente do Clube Naval, entidade organizadora, o novo modelo é inovador e pretende, num período de três edições, ligar todo o arquipélago. Que é uma solução que pretende ser comemorativa, que pretende ser inovadora, que pretende ser dinamizadora, da regata e da vela de cruzeiro no conjunto da região. E então pensámos que se pode tocar, de facto, as nove ilhas dos Açores. Em vez de fazer isso, no ano fazemos em três. Para 2017, a prova volta ao Grupo Oriental, ligando Ponta Delgada à Vila do Porto. Na segunda etapa, Vila do Porto, Vila Franca do Campo, com a última etapa a ligar a primeira capital da ilha de São Miguel, à Cidade da Horta. Em 2018, a prova centraliza-se no Grupo Central, tocando Angra de Heroísmo, Praia da Vitória, Velas, e terminando na Cidade da Horta.